Na montagem do Straddle pelo Profit, se acessa o menu Opções, Estratégia de Opções, seleciona o ativo indicado e vai vetuar a compra da Call e da Put, ambas no dinheiro, com o valor o mais próximo do valor do ativo possível. Então temos a Petra em R$ 24,70, a Call de R$ 24,70 eu compro, a Put também de R$ 24,70 eu compro. Tenho assim a estrutura chamada Straddle, confiro dados da conta, quantidade de opções, valor a ser pago, envio a ordem e pronto, estratégia montada, posso ir para o acompanhamento 100% da estrutura montada. Legenda Adriana Zanotto